E deu bastante trabalho, então a gente tem que entender que a cirurgia guiada, ela é um recurso, na verdade o guia, na verdade a cirurgia guiada é uma técnica, e o guia cirúrgico é um recurso, tá? É um recurso pra gente operar. Ela não é totalmente precisa, todo mundo sabe disso, não é vergonha pra ninguém, ela é precisa sim no planejamento, mas eu costumo falar que no planejamento, o planejamento ele é todo feito num modelo digital, através de exames, STL, Daicon, só que na parte mesmo de operar o bicho pega, muitas das vezes o bicho pega, paciente com pouca abertura de boca, enfim, Então, é importante a gente conhecer muito todo o processo, entender bastante até mesmo do processo de planejamento de cirurgia guiada, para que a gente possa orientar o centro de planejamento.